Oi meu amigo minha amiga, vou mostrar como fazer um lindo vaso para você presentear a sua mãe em comemoração o dia das mães e antes de começar o vídeo meus amigos e minhas amigas deixe seu like para ajudar o canal a crescer e se você não é inscrito no canal ainda se inscreva você será muito bem vindo, ah e não esqueça ativa o sininho todas para não perder nenhum vídeo do nosso canal e para fazer o molde do vaso, aqui eu vou utilizar areia média de construção também um pote, vocês podem também utilizar qualquer tamanho de pote, vai dar certo também para fazer o molde e para fazer a massa, primeiro eu vou fazer uma cauda de cimento e depois eu vou fazer outra massa vou utilizar isopor esfarelado e aí 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 Tchau, tchau. Esperei o vasinho secar 3 dias para poder tirar a areia de dentro. E olha só, meus amigos e minhas amigas, que bonito ficou o vasinho. Modelei vários corações em volta. Agora, para ficar um acabamento perfeito, eu vou fazer uma máscara com cimento puro e vou tapar todas as folhas que ficou aqui. E depois, vou pintar o vasinho com tinta acrílica, semibrilho e antimofo. Tchau. 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 espécies, deixe nos comentários o que vocês acharam, se você gostou desta ideia de fazer vaso com isopor e cimento, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, você será muito bem vindo, ah, e não se esqueça, ative o sininho todas para não perder nenhum vídeo do nosso canal, fico com Deus, tchau meus amigos e minhas amigas e até o próximo vídeo